Loja nova, linda, de morrer, Duarte. Uma loja de presentes, daquelas que você entra e você fala Ai meu Deus do céu, vou ter que comprar metade da loja, só eu vou levar tudo. Deliciosa, um bom gosto, um requinte, aquilo que você quer de presente, com certeza aqui você encontra o que existe de melhor. Agora, fora tudo isso que tem, o que a gente vai se deter mais é sobre essa linha italiana. Eu quero mostrar uma bandeja pra você, porque é o seguinte, É importado, a Itália tá chegando agora, acredito que a Duarte seja uma das primeiras a ter. São duas chapas de acrílico que prensam uma seda. Pode ser um linho, pode ser, enfim, aqui deve ser uma seda, né? Aí o caso é, exato. Olha, é belíssimo, é durável, tem bom gosto, é muito requintado pra você presentear, tem um acabamento que é ímpar. E a grande vantagem, porque não são produtos tão baratos assim, mas a grande vantagem é que você faz um composê na tua mesa inteirinha. Então, desde um galeteiro, um queijeiro, uma cesta de pão, centro de mesa. Olha que belezinha essa estampa, olha. Aqui, vamos dizer que seja uma fruteira, né? A teneia seria a fruteira. R$41,00, tá? É um preço muito bom. Olha, esse galeteiro é muito simpático, ele sai R$37,90. E todo com inox, né? E toda a chapa em acrílico. Lindo, lindo! E aí você vai fazendo o composê todo, o bandejo, tem várias estampas, olha. Essa estampa é muito bonita. Eu gostei mais de sete dessas marinhas, olha que bonita. Essa é super bonita, né? Agora, essa, em compensação, essa laranja também a gente fica com água na boca, né? Super tropical. Olha, essa saladeira, R$34,00. Isso aqui dura a tua vida inteira, eternamente, por aí vai. Tem produtos belíssimos. Procure aproveitar a promoção, porque obviamente esses produtos estão aqui e vão estar em outros lugares com preço bem mais elevado. Então, aproveita na doar, 50 é tempo. A Rua Pamplona 1431 tem convênio com o City Park para você estacionar na Pamplona 1370. Telefone 8890365, de segunda a sexta até as 19h, sábado até as 18h, domingo até as 17h, promoção até sábado que vem. Com certeza é uma loja que você vai virar freguesa, porque tudo aqui é lindo, não é? É, obrigada.